Terceiro ataque, Kurada Que fez o primeiro ponto Pegou no cabo Um strike, uma bola Que bela Essa era a Seifo Armando Essa era a Seifo Foi um bando perfeito Agora é a Elen Um bando perfeito Esse foi perfeito Bem feitinho Correu bem Porrada bonita É longe Essa lá venha Parou aqui Que porrada Olha aí se tivesse Seifo ali Se tivesse a Mayumi Kuroda Caiu uma cabeça Não, a cabeça não É só capacete Não tem nenhuma cabeça aí Porrada Hoje Hoje é o segundo hitaço da Elen Nesse mesmo estilo Agora teme Vai querer arrancar mais um Vai querer arrancar mais um? Vai Prodeiro Vai Vem Vai Vai Vamos lá, vamos lá. Foi bom ou foi strike? Dois gols, um strike. Saiu de novo! Saiu de novo! Não saiu não! Não saiu não! Mas faltou três centímetros! Faltou três centímetros para sair! Pegou na cerca ali a jardineira esquerda! Ou foi a jardineira central que pegou? Foi a senta que pegou? Foi a esquerda? Olha o japonês! Que porrada da time! É o rito e entra o quarto ponto! Tem que bater essas bolas, pô! É a Vivian Morimoto! Eu falei que era aqui, não é? É a Vivian Morimoto! Segundo rito delas! Tá quatro a um, volta a ter três pontos de diferença! Desconta o ponto que levou! Lá vem Vivian! Tá mais animado aqui para disputar o terceiro lugar do que na semifinal, gente! Dá para entender um negócio desse! Todo mundo mais aguçado! Vou gravar agora para vocês o Romoranda! Kimberly Chan! Sobeu demais! Segunda que sobe! Olha! Quase cai! Quase cai! Quase cai! Quase cai! Quase cai! Quase cai!